Muito bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo de resolução das questões da UES. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever, curtir, compartilhar e assinar as notificações naquele sininho. Vamos para a questão. Essa questão aqui é a questão 23 na sequência da prova de segunda fase da UES que foi aplicada em 2022. Para o vestibular 2022.1, ela trata de função orgânica, álcool e classificação dos álcoois, em relação a primário, secundário, terciário e nomenclatura. Então você tem três conteúdos aí na mesma questão, se você nunca viu, você vai ver que é tranquilo demais. Então veja só aqui comigo. Olha só, vamos ler a questão. Os álcoois são compostos orgânicos caracterizados por um grupo hidroxila, ligado a um carbono saturado de cadeia carbônica. Então, aproveitar para fazer a nossa revisão, que é o seguinte, você tem um carbono, carbono saturado, e aí você tem aqui uma hidroxila ligada. Toda vez que você encontrar um carbono assim, você vai ter aí um álcool, função álcool. Aí você tem aqui a função álcool. Você que está começando a ver química orgânica agora, talvez ainda não tenha visto isso, mas daqui a 15 dias vai ver. Então, ó, função álcool. Tranquilo? Agora se esse carbono tiver pelo menos uma insaturação, você vai ter isso aqui, ó, tá? Uma dupla. Esse carbono aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser não mais classificado como álcool, vai ser classificado como enol. Beleza? E aí você tem outra característica que é o quê? Você tem o carbono que está presente no anel aromático. O anel aromático, essa estrutura aqui, que não muda. O anel aromático sempre vai ser isso daqui, tá? Então, cada ponteirinha daquela ali vai ser um carbono. Se a hidroxilo estiver ligada diretamente a este carbono, o que é que vai acontecer? Não vai ser um álcool, não vai ser um enol, nem vai ser... Não vai ser um álcool, nem vai ser um enol. Vai ser um fenol. Tranquilo? Então, a primeira característica que tem que ser observada aqui, que é o básico do básico do básico da função organical, certo? Aí, ele continua aqui a questão. Paramos aqui, né? O grupo funcional dos álcoois é representado por isso daqui, né? Do jeitinho que eu fiz aqui, ó. Esse R representa qualquer tamanho de cadeia carbônica, tá? Então, esse R é carbono, carbono, carbono. Em que R representa o grupo alquila, certo? São os carbonos da cadeia carbônica. Dependendo do átomo de carbono do grupo R, em que a hidroxila estiver ligada, os álcoois são classificados como primário, secundário ou TCR. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui, ó, carbono, carbono, aí bem aqui tem uma hidroxila, certo? Se tiver só desse jeito aqui, ó, o resto aqui for hidrogênio, por exemplo, você tem a seguinte característica, ó. Esse carbono aqui, no qual a hidroxila está ligada, ele está ligado a apenas um carbono. Então, ele é um carbono primário. Então, esse álcool é um álcool primário. Tranquilo? Se esse carbono aqui, ó, estiver ligado a dois carbonos, eu não vou colocar agora os hidrogênios para facilitar, certo? Olha só. Carbono, aí você tem aqui, ó. Então, só um hidrogêniozinho aqui. O que é que vai acontecer? Esse carbono no qual a hidroxila está ligada, ele é um carbono secundário. Por quê? Porque ele está ligado a um, dois carbonos. Se ele é um álcool secundário, então aqui vai ser um... Se ele é um carbono secundário, aqui vai ser um álcool secundário. Beleza. E, do mesmo jeito, vai ser o carbono terciário. Você vai ter um carbono ligado a três outros carbonos. Então, esse aqui é um carbono terciário. E se a hidroxila estiver ligada diretamente nele, o álcool vai ser um álcool preciário. Então, a ideia da questão é essa, tá? Só dar só uma apagadinha aqui para poder... A gente trabalhar agora os itens. Show de bola. Essa é uma questão que tem uma quantidade de teoria muito maior do que as outras. Ah, tem uma falha aqui, pessoal. Perdão. Acabou repetindo aqui o A. Beleza? Vamos lá. Dependendo do grupo do átomo, os álcool são classificados em primário secundário e terciário. Assim é correto afirmar aqui. Então, ele dá para você... Aqui você tem que ter noção de nomenclatura. Então, ele fala, ó, propan-2-ol é um álcool primário? Então, você tem que saber o que significa o propan-2-ol. Então, você tem que saber que propan... Você tem uma cadeia principal com três carbonos, né? Três carbonos. E ligações simples entre eles. Prop, três carbonos e o an, ligação simples. Então, você já vem aqui, ó... De maneira bem prática, coloca três carbonos com ligação simples entre eles. Tá? Aí vai ser um álcool por quê? Porque ele está indicando que está terminando aqui com o O. Esse O é o quê? É a hidroxila que vai estar grudada em algum desses carbonos. E ele te diz o nome qual o carbono no qual ela está ligada. Qual é? É o carbono número 2. Tá vendo como é simples? É uma nomenclatura técnica. Principalmente para você que já faz aí seu curso técnico. Você é acostumado a trabalhar com coisas técnicas. Isso aqui é uma nomenclatura técnica. Vamos lá. Prop, três carbonos. Aqui o tipo da ligação. E aqui onde este O, que é a hidroxila, está ligado. Beleza? Então, está no carbono 2. Carbono 2 vai ser quem? Só tem uma opção. Aqui, ó... Sempre vai ser um carbono 1. E aqui também sempre poderá ser um carbono 1. Ou 3. Então, eu vou escolher aqui... Né? Que esse aqui vai ser o carbono 1. Pode ser o contrário, tá, gente? Ó. E esse aqui vai ser o 2. Quer dizer que aqui é onde vai estar pendurada, ó. A minha hidroxila. Você já identificou que o item está incorreto. Por quê? Nem precisa preencher os hidrogênios, tá? Você tem que ser rápido. Olha só. Essa hidroxila está ligada no carbono 2. Esse carbono no qual ele está ligado, está ligado a apenas 1, 2 carbonos. Então, o carbono é secundário. Então, o álcool também é secundário. Tranquilo? Então, por isso que está errado, ó. Beleza? Vamos para a letra B. Butandoisol. Olha só, pessoal. Essas nomenclaturas da UES são muito simples. Você não pode perder a questão boba dessa segunda fase, né? Você está com o pé na porta já. Ó. But. 4 carbonos, ó. E aí a mesma coisa, ó. Tem uma hidroxila ligada no carbono 2. Vamos lá. 4 carbonos. Você coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, se eu contar nessa direção. Aqui eu vou ter o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Onias, posso colocar no sentido contrário. É a sua escolha. Certo? Mas vamos nessa direção aqui, que é o mais comum. Então, o carbono 2 é esse daqui. Então, quer dizer que no carbono 2 vai estar pendurado aqui a minha hidroxila. Ah, tem um detalhe. Como é que eu sei que só tem ligações simples aqui entre os carbonos? Olha só. Aqui, ó. Se fosse em, seria dupla. Se fosse em, seria tripla. Cuidado com isso daí. Beleza. Preste atenção, ó. Você está vendo que esse carbono aqui, ele é secundário. Porque está ligado a 1, 2 carbonos. Aqui também é a mesma coisa, ó. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2 carbonos. Então, ele é carbono secundário. Então, esse álcool aqui também é um álcool secundário. Por que eu estou olhando só para esse carbono? Porque o meu carbono de interesse, é nele que a hidroxila, a função orgânica, a vedete, a coisa mais importante, está grudada. Tá? Então, aqui ele está dizendo que é o teciário. Errado. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a letra C. 2-metil-propan-2-ol. Mesma coisa. Você começa por aqui, ó. Tá? Começa por aqui. Quantos carbonos tem, ó. Prop 3. Então, você vai ver aqui, ó. Prop 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. Tá? De novo. No carbono 2, eu tenho o ól. Então, ó. Tá aqui. Aí, tem um detalhe que lá atrás, ele fala assim, ó. 2-metil. Então, no carbono 2, eu tenho o metil. Metil, ó. CH3. Etil. CH2, CH3. Propil. 3 carbonos. E aí vai, né. Então, o meu metil, ele está no carbono 2. Então, você vai colocar aqui, ó. Seu metil está no carbono 2. E a droxida está no carbono 2. Está aí o seu propan. 2-metil-propan-2-ol. Tá? Mas ele está dizendo que o carbono é secundário. É secundário? Dá uma pausa no vídeo e analisa. Veja só. O meu carbono de interesse é o carbono no qual a hidróxida está ligada. Ele está ligado nesse carbono aqui. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, terciário. Então, o meu álcool é terciário. Por eliminação, você já marcaria a letra D. Marcaria lá no gabarito e passaria para a próxima. Tá? Mas como você está estudando, então faz tudo. Na hora da prova, não. Na hora da prova, você marca a D e vai embora. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Presta atenção. Butan-2-3-de-metil-butan-2-ol. Começa por aqui de novo. Começa por aqui novamente. Que bom que foi a última, né? Começa por aqui de novo. Cadê a principal? É isso daqui. Está dizendo o quê? Que tem boot. Que tem 4 carbonos. Que tem ligação simples. Que no carbono 2 tem um ol pendurado. E eu tenho, ó, 2-3. Eu tenho dobrado o quê? O aparecimento desta criatura aqui, ó. Tá? Vamos começar pela cadeia principal. Boot. Então, você vai aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Carbono 2. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pode ser o contrário? Pode. A molécula é sua. Tá? E a espacial, né? Se você fizer o contrário, vai ser a mesma coisa. É só eu virar. Beleza? Então, no carbono 2 eu tenho um ol. Então, ó. Carbono 2 eu vou pendurar aqui o ol. Aqui, no caso, não é ol, gente, né? É ol, mas é hidroxila. Tá? Beleza. Terminamos com essa parte aqui, ó. Falta essa aqui. 2, 3 de metil. Tá? O que você vai pendurar no carbono 2 e no carbono 3? Isso aqui, ó. O metil. Se você não sabe o que é metil, é tilpropil. Dá uma revisada nessa parte. Tem que saber. E é fácil. Se você errar, só você vai errar. Então, olha só. Aí você vai no carbono 2, colocar um metil. E no carbono 3, vai colocar outro metil. Pode, tanto faz, colocar pra cima ou pra baixo. Tanto faz. Certo? Pronto. Montou a estrutura. Olha só. 2, 3 de metil, ó. 2, 3 de metil. Isso é um 2. Butan, 4 carbonos. 2ol. Carbono 2, se eu tenho hidroxila. Então, o meu carbono de interesse que eu vou analisar, qual é? É esse daqui, que a hidroxila tá ligada nele, ó. Ele tá ligado a 1, 2, 3 carbonos. Olha, ele tá ligado a 4, não. Não, tá ligado a 1, 2, 3 carbonos. É um carbono terciário. Se é um carbono terciário, o álcool é terciário. Por isso que isso aqui tá correto. Beleza? Um cheiro, um abraço, um beijo e até a próxima. Bons estudos e sucessos.